Um novo exame para detectar o vírus da Zika vai ser distribuído em 40 cidades de Goiás. O procedimento é feito de maneira simples e o resultado fica pronto em 20 minutos. Mas por enquanto, somente grávidas que tiverem o sintoma da doença vão poder fazer a análise. Técnicos de saúde de vários municípios goianos receberam um curso para aprenderem como realizar os testes rápidos para detectar o Zika vírus. Esse teste será realizado num grupo prioritário, os quais contemplam gestantes sintomáticas, aquelas que apresentam exantemas, as gestantes que apresentam alteração na ultrassonografia do feto e casos graves. Os testes serão destinados apenas para pessoas consideradas de grupo de risco, como as grávidas. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, este ano não foi confirmado nenhum caso da doença no Estado. O Ministério da Saúde destinou cerca de 7.500 kits do Zika vírus aqui para Goiás, que já começaram a ser distribuídos aos 40 municípios que foram escolhidos para a distribuição. O teste é considerado muito simples. Em 20 minutos é possível detectar a presença do vírus, porém o exame mais detalhado é obrigatório. É importante lembrar que esse teste é um teste de triagem e todos os resultados positivos serão então confirmados num teste realizado apenas no LACEM, no Laboratório Central de Saúde Pública, através de outra metodologia.